Fico a imaginar Passo o tempo a pensar Que lindo é estar com você Poder te sentir, tocar, te ter Fico a te esperar O dia passa devagar Eu sinto que posso voar Você me faz viajar Guardo os teus segredos Se não conto, tenho tanto pra dizer Por isso canto Eu quero escrever A canção mais bonita que eu puder Pra você sentir A beleza de ser quem tu é Quero entregar em versos O que em palavras apenas eu não sei dizer Um dia a canção mais bonita Ainda vou te escrever Me faço te abrigo Te dou proteção Me leva contigo Seja o meu clarão Te guardo comigo É seu meu coração Me dá seu sorriso E eu serei luz na escuridão Parabéns pra você Que é sua marca querida Muitas felicidades Muitos anos em vida Parabéns pra você Que é sua marca querida Muitas felicidades Muitos anos em vida Muitos anos em vida